Fala galera, mais uma vez aqui no canal, agora estamos em um cenário diferente, hoje né, porque estamos em reforma como já falou no vídeo anterior, o cenário vai ser esse aqui, já se acostumem porque vai ser esse aqui, de todos os vídeos, aqui vai ter a mesa do santo, então teve até um, não lembro quem foi, que falou, ah mocho santo, mas assim, agora vai ser, todos os vídeos vai ser aqui, mocho no santo e tudo mais, então, está em reforma, pintou, teve que deixar as coisas aqui, então, já se inscreva aí no canal, ativa o sino de notificação, beleza, estamos fazendo um vídeo aqui, para postar no canal, mais tarde, então já, a gente conta com vocês aí, beleza, com sua inscrição, com seu like, com seu compartilhamento, e em breve, uma estrutura melhor, por isso que a gente depende do, do crescimento do canal, para daí, montar um cenário melhor e tudo mais, beleza, então foi isso, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.